Oi galera, hoje só não joguem, a pista tá vazia e o mar também deu mais pista ainda, a pista começa aqui ó, mais ou menos, a pista tá lá, tá lá longe ainda, não tem uma ideia cara, ganhamos aqui uns 20 metros, 30 metros de pista ainda, a pista é aqui ó, mais ou menos é aqui que a gente corre né, hoje a maré tá tão baixa, tão baixa que tá aqui ó, ah e ela fica mais baixa ainda, pode crer, ela baixa mais ainda, dependendo da época do ano, então isso aqui fica uma pista velho, ela fica ondulada aqui um pouco né, mas mais pra cá fica mais liso ainda ó, e outra, ela absorve né, essa pista aqui é como se fosse emborrachada por baixo, pela natureza né, pela própria natureza, porque, ó tá vendo que ela absorve o impacto ó, ela vai absorvendo o impacto e tu vai, já tá aí indo mano, parece que precisa de um tênis novo, vou comprar um tênis novo, faz uma donete aí com o tênis aí, vou lançar um tênis, olha, subscreva aí, vou filmar um pouco, vou desligar, que aí hoje eu vou até o final ali, a câmera atrapalha um pouco, ela parece que ela, ela suga um pouco da energia da gente né, então é melhor eu desligar e treinar certinho, eu já reparei isso, principalmente na natação, tu tenta fazer um treino de natação bom, mas aí a câmera parece que para um pouco, depois eu vou voltar correndo pra casa, que tem um projeto integrador pra acabar, eu já entreguei, esquematizei ele certinho por capítulo, subcapítulo, já tem bastante referência, falta só filmes de referência, tem mais de três livros, eles querem pelo menos três filmes né, eu vou procurar livro didático e book também, pra fazer a citação direta e fazer uma referência mais encorpada né, mais robusta, a galera do grupo tá mandando coisa tá, mas tem gente que manda desordenado, sem citação, aí eu vou ver o que eu vou fazer, que eu vou perguntar pelo menos aonde eles tiraram, se foi do texto da biblioteca da faculdade, que eles enviam na EAD, dá pra citar diretamente, tu leio e tu fala, pô isso aqui é daquele texto, mas fica difícil né, tem que reler, a pessoa podia ter feito isso, mas cada um com essa capacidade né, sua experiência, eu já fiz mais de onze trabalhos científicos, publiquei mais de três, quatro, e apresentei dois em congresso internacional tá, não foi em inglês, foi em português, mas o congresso era internacional, se ela pedisse, eu poderia falar em inglês, mas tudo bem, então vamos juntos, treinando, se qualificando e, eu não posso pagar um sapo de porra, seis em sete, que ganhei milhões, que eu não tenho velho, eu sou assalariado, e sou youtuber pra complementar a renda, tá ligado, se não eu poderia falar, não faz isso aqui, pagar dinheiro, eu não posso falar, então, também não sou coach né, porque eu também não conquistei, nem a metade que eu almejava né, nem a terça parte né, não só do valor patrimonial, como várias outras coisas né, mas todos juntos, estamos treinando todo dia, até conseguir, a gente treina, conversa, o Michael deu uma coidinha, vou desligar, depois já era, falou! hum, 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 Tá super vazio aqui Tem uma galera peruana Vou mostrar pra vocês Peru ou Venezuela? Não sei, mas deve ser É Peru Aqui é o Brasil Aqui é o Brasil Aqui é o Brasil Falou, vou desligar, até mais Tchau Tchau Tchau